Novo a pizzaria de Toronto, hein, pessoal? Olha aqui, ó. Não é fraco não o negócio aqui, hein? Peguem seus pratinhos. Cheirosinha. Peguem seus pratos, ó, mãe. Tá bem fininha, hein? Igual do Vandé. Do jeito que o vovô gosta, hein? Eba! Valentina, nem fala, nem pisca, Vavá. Tá comendo. Não é. Tá batinho, ó, tá fraco. Vem servir aqui. Ah, vai pegar, vai servir lá? Gente, para os adultos primeiro. Deixa eles comer esse aperitivo aí. Dá aqui pro pai. Ah! Eu queria ter comprado... Isso aqui é pro vovô? É. Olha o vovô. Olha o vovô. Vamos lá, pista. Ah, gente, vamos ler. Vamos lá. Vamos colocar pro...